Uma máquina daquelas que parecem um brinquedo, sabe? Aquelas pequenininhas. Sabe, Mica, aquela maquininha? Aquela do tamanhinho que tem alguns prefeitos aí que merecem, pro tamanho do serviço que faz. Essa aí, ó, a Bobcat pequenininha, né? Tem uns prefeitos trabalhadores aí que não podem ter mais do que uma dessa aí, né? Mas isso custa uma grana alta, rapaz. Essa máquina foi recuperada pela PM. Este trator Bobcat, que é conhecido e vale muito dinheiro, foi apreendido Aqui, na zona norte de Londrina, policiais da P2 e o serviço reservado. Major José Luiz, que comandou toda esta operação, mas primeiro os policiais da P2 vieram pra cá e descobriram que este equipamento estava aqui, neste lava-rápido, aqui na zona norte da cidade. Esse aparelho vale mais ou menos 150 mil reais. Foi escondido, estava esfriando no local, mas foi furtado na cidade de Cambé. É até um tipo de furto diferente do dia a dia que nós estamos acostumados a ver. Segundo consta, essa Bobcat foi deixada pela empresa, em uma borracharia em Cambé, que cede esse espaço pra deixar esse veículo. E pela manhã, os proprietários foram... O operador foi pegar esse equipamento e não estava mais no local. E ela possui um rastreador, estava dando a nossa área. Colocamos aí a P2 para fazer as buscas desse equipamento e conseguimos, então, localizar aí nesse lava-rápido. Agora, como veio parar aqui, os autores, por enquanto, não localizados. Mas, exatamente, tem um dono aqui desse estabelecimento, né? Isso tudo tem um caminho, né, Major? Foi localizado no interior do Lava Rápido um cartão feito contato com o proprietário e, segundo ele, está em Curitiba. O que chama atenção é que os portões estavam cadeados e um caminhão na frente, de certa forma, atrapalhando a visibilidade desse equipamento. O caminhão está tudo certo, não tem nada de irregular. Agora, que barbaridade, né, rapaz? Isso encomenda, certamente. E aí E aí